Todo mundo é rejeitado em algum momento. Por quê? Porque nem todo mundo vai te querer, assim como você também não tem que querer todo mundo. Quando uma pessoa não quer você, não é necessariamente porque você é ruim e agora você precisa se colocar no fundo da vala por causa disso. Nem sempre quando você tá perdendo, você está perdendo. Às vezes você só tá peneirando. Como lidar com a rejeição de uma maneira saudável, produtiva? Eu vejo que assim, ó, pessoas que normalmente lidam com muita dificuldade com a rejeição, eu sei que é dolorido, eu lido com homens ali com esse desafio constantemente. Eu tenho muita empatia por isso. Mas o que a pessoa, o homem que ele tem dificuldade de lidar com a rejeição, que ele tem medo da rejeição e que sofre muito com isso, o que ele tem que se tocar? Que ele precisa amadurecer. Por quê? Porque que tara é essa de querer que as pessoas te aceitem? De onde que você tirou isso? Porque todo ser humano, pode ser quem for, pode ser no padrão XYZ, financeiro, beleza, não importa. Todo mundo é rejeitado em algum momento. Por quê? Porque nem todo mundo vai te querer, assim como você também não tem que querer todo mundo. Então, eu costumo dizer que assim, ó, nem sempre quando você tá perdendo, você está perdendo. Às vezes você só tá peneirando. Que é o quê? Que é uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Então, talvez, a rejeição possa ser até um sinalizador pra você se tocar de que você está se interessando por pessoas que não tem nada a ver contigo. Então, você precisa alinhar entre quem você é, o que você faz, com quem você está se interessando. Porque tem caras que às vezes se interessam por uma mulher que, assim, é de um mundo muito diferente do dele. E não que isso possa ser 100% de um impeditivo. Tem pessoas que se relacionam, que se atraem. Às vezes tem ali uma parada inicial. Mas, se você quer uma coisa mais duradoura, se você quer, às vezes, uma mulher que não é tão materialista, por exemplo, ela vai se conectar pelos valores. Ou seja, qual é o seu estilo de vida, o que você acredita, o que você faz, que é parecido comigo. Agora, se você quiser uma mulher mais da superfície, mais material, aí às vezes eu posso dizer até que é fácil. É mais fácil do que... Gente, eu acho que aquela câmera desligou. Não, só o display. Ah, tá. Eu vivo. Vai continuar filmando. Entendeu? Então, assim, eu falo, cara, porque aprender a lidar com a rejeição, começa a amadurecer que o mundo não tem que te aceitar. Nem todo mundo vai te querer. E que, quando uma pessoa não quer você, não é necessariamente porque você é ruim e agora você precisa se colocar no fundo da vala por causa disso. Só que talvez você não esteja sabendo com quem você tá se comunicando e com quem você tá querendo se relacionar. Apenas. Não quer dizer que você é ruim. É apenas que vocês são diferentes. Fala, galera. A Mari é braba. Bora pra minha opinião. Eu vejo principalmente na internet a galera se doendo demais, tentando achar a explicação, o motivo, ou até tentando ser o mais perfeito possível para não tomar nenhum toco. E a real, é o que a Mari disse. Todo mundo vai se lascar um dia. É a ordem natural. Um dia você é o caçador. Outro você é a presa. Sei lá. Parece que hoje em dia a galera perdeu essa resistência a se frustrar. Isso faz parte da vida em todas as áreas. Nem sempre conseguimos o que queremos ou na velocidade que queremos. Mas o importante é entender o que está de errado e começar a corrigir. Por isso que é tão importante vocês se desenvolverem e começarem a melhorar a cada dia, não importa o que aconteça. Mantenha-se firme na sua missão e tenha fé, porque lá na frente vai valer a pena. E você aí? O que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Mari é foda, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu.